Uma vítima de assalto conta momentos de terror que passou na mão de criminosos que, ao assaltarem, tomou a sua moto e acabaram também agredindo a vítima. Vítima de assalto conta momentos de terror que passou na mão de criminosos. Ele saía por volta de duas horas da manhã, do sábado, do estacionamento do Hotel Vila Oeste, quando foi abordado pelos criminosos, que de arma em punho anunciaram o assalto. Eu vinha saindo ali do Vila Oeste, da festa da Shelly, em torno de umas duas horas da manhã. Aí quando eu cheguei saindo do estacionamento para pegar ali a pista, já dois mil e anos me abordaram, botaram a arma na minha cabeça, rende e levaram a moto. A vítima chegou a ser agredida. Ele mostra os hematomas que sofreu durante a abordagem agressiva dos bandidos. Inclusive, levei até uma coronhada, lascou minha cabeça aqui de lado e jogaram no chão também. E relou todo no chão. A boa notícia é que a moto foi recuperada pela polícia. Mas ele vive um dilema, porque a moto não estava em seu nome e o proprietário que consta no recibo já é falecido. Somente com o atestado de óbito ele conseguirá retirar a moto aqui da DP de plantão. Consegui encontrar já a família, que era a dona da moto, que o rapaz do dono da moto já tinha falecido. E tem que trazer o atestado de óbito para poder retirar a moto. Aí a família dele já está vindo com o atestado de óbito para nós poder retirar a moto. Agora a vítima vive um dilema, porque você mora na Abolição 5, tem que trabalhar e todo dia você está vindo a pé, anda 11 quilômetros a pé. 11 quilômetros a pé, trabalho aqui no Alto São Manuel e moro lá na Abolição 5, já trabalho ali na Master, eventos e produções.